Uma coisa é termos um estilo predominante, outra coisa é sentirmos uma certa imposição sobre só termos somente um estilo. É como ouvimos dizer, quando se começa um projeto tem que somente pensar num estilo e o resto é só coordenar entre si, que é muito fácil. Isto para mim é mesmo um mito, não é? A casa é o reflexo das pessoas que habitam na casa. Logo, se temos 4 ou 5 pessoas a viver numa casa, vamos ter que coordenar todos esses estilos. Realmente a grande dica é para nós termos uma casa eclética com esta mistura de estilos e que funcionem, é que temos de trabalhar numa boa base. Temos que ter pavimentos, revestimentos, cores de paredes que funcionem para os vários estilos que a família gosta. E depois que sejam fáceis de conjugar com os nossos acessórios, apontamentos decorativos, peças de mobiliário, esse é o verdadeiro truque. Por exemplo, se tivermos um revestimento, um papel de parede, o famoso papel de tijolo, não é? Muitas casas têm este papel, porque é muito giro. Tem este aspecto e associamos mais a um estilo industrial. Também fica lindamente numa casa campestre, porque parece que é aquele tijolo que já lá estava e a casa está meia podre, mas faz parte do carisma da casa, não é? Podemos depois, por exemplo, juntar com um candeeiro deste estilo, que tem uma base mais industrial, porque é a cimento afagado, e depois tem aqui um bocadinho do douradinho, que associamos sempre a ambientes mais sofisticados e casas mais donorosas. Mas hoje em dia o glamour é mesmo isto, é esta mistura de estilos e esta personalização de cada casa. Não queremos casas iguais ao vizinho, ao primo ou ao irmão. Tal como existem diferentes estilos e diferentes famílias, existe uma Loura Merlin para todos em todos os momentos. Tchau.